Música Olá malta e sejam muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal Eu hoje decidi fazer vlog, provavelmente vou gravar hoje e amanhã Ainda não sei ao certo Mas eu estou neste momento para começar a gravar um vídeo E quero-vos mostrar as últimas coisas que chegaram cá à casa da Colourpop Porque já chegou tudo aquilo que eu tinha encomendado E como eu quero colocar um batom desses para o vídeo que eu vou gravar Aproveito e mostro-vos já tudo aquilo que chegou porque eu sei que vocês adoram ver Eu pus tudo dentro desta caixinha E então eu já vos tinha mostrado aquelas duas primeiras coisas que tinham chegado Que eram o eliminador e o batom E agora eu vou-vos mostrar aquilo que eu quero utilizar agora Que é este batom lindo Eu já tenho outro batom desta colaboração que adoro Que acho que é o 951 E agora eu mandei vir este vermelho metálico Que eu imaginei-me utilizá-lo no Natal Eu não tenho nenhum batom metálico Hoje eu fiz assim um look mais simples de olhos Para poder pôr este batom lindo Vamos ver como é que isso vai ficar Mas antes de pôr o batom vou então mostrar-vos as outras coisas que chegaram Isto também foi das coisas que chegaram ontem Que é mais um iluminador E este é em parceria com a Kathleen Lights Que eu também já tenho outras coisas das parcerias dela E é assim um iluminador bem bonitão Este também é daqueles que se calhar Se calhar é um bocadinho escuro demais para mim Ainda não sei Mas eu adoro estes iluminadores Eu fiquei mesmo feio Ainda não tinha nenhum e agora de repente já tenho tipo 3 ou 4 Porque eu já tinha também ontem, não anteontem Já tinha chegado este aqui Que eu gosto muito e que estou a utilizar hoje E agora tenho aqui mais um E fora aqueles que eu já tinha mandado vir na Black Friday Só que este aqui parece-me um bocado escuro demais Não sei Também chegou ontem mais um batom Porque eu quando gravei a coleção de batons da Colourpop para vocês Eu percebi-me que eu não tinha nenhum batom vermelho Eu não uso muito vermelho Mas quer dizer, vermelho é aquela cor icónica E eu senti que precisava de ter um batom vermelho E este aqui é em parceria com a Becky A Becky é uma cantora que tem agora uma parceria então com a Colourpop E eu só tenho este batom Acho que é a única coisa que eu tenho desta parceria Mas pronto Este batom aqui chama-se Bessame E é assim um vermelho mega bonito Que também é uma cor bastante apropriada para o Natal Estão a ver? E eu não tinha nenhum vermelho Não sei como é que isto aconteceu Como é que é possível eu não ter nenhum batom vermelho da Colourpop? Não sei, agora já tenho, né? E agora as três coisas que chegaram hoje Na verdade eu só comprei duas A terceira foi a oferta Eu comprei o pó e comprei um corretor E no dia em que eu fiz isto Que fiz esta compra Eles tinham uma promoção Que era se vocês comprassem o pó e o corretor Eles ofereciam um pincel E eu não tenho nenhum pincel da Colourpop E então obviamente que eu comprei as duas coisas só para ter o pincel Claro que não Eu já sei que o corretor eu gosto E queria muito experimentar o pó E o pincel é sempre uma boa oferta E eu gosto muito destes pincéis Para aplicar o corretor Ou para aplicar aqui o pó por baixo Ele é muito giro E parece ser muito macio e denso Não sei, tenho que experimentar e depois logo vejo E então tenho o corretor Que eu mandei vir na cor 06 E mesmo assim ele é bem clarinho Os corretores deles têm uma gama de cores muito boa Eu tinha mandado vir o 02 já há imenso tempo que eu tinha comprado E ele é super branco Eu utilizo para misturar com outros E agora mandei vir o 06 E mesmo assim o 06 ainda é bem branco E depois tenho então o pó solto que eles têm E o translúcido que também ainda não utilizei, né? Curiosa para utilizar Ele é bem pequenino Por acaso tinha a ideia que ele era maior Não sei porquê tinha a ideia que a embalagem era maior E pronto, estas foram as coisas então que eu mandei vir Nesta última ronda de free shipping da Colourpop Agora já não há mais nada de compras na Colourpop Durante muito tempo, não é? Não pode ser Pelo menos até eles fazerem o free shipping Que eu não sei quando é que isso vai acontecer E agora vou colocar este batom Que eu estou muito ansiosa para ver Se isto vai ficar bem ou não Eu nunca utilizei um batom metálico Portanto eu não sei Uuuu Não sei como é que isto vai ficar Estou a gostar Sem dúvida que isto é É uma cor totalmente fora da minha zona de conforto Eu nunca coloquei nada deste género Nem nunca pensei a utilizar um batom assim E este batom aqui é na cor coquete E acho que já o terminei de aplicar Isto é muito estranho Eu nunca usei batom metálico Então não estou habituada Mas é estranho Mas é diferente E é tipo um estranho bom Eu estou a gostar Não desgosto Antes de gravar o vídeo Eu quero colocar finalmente As bolas de Natal Naquela árvore ali atrás Porque eu ando para fazer isto Há 3, 15 dias E eu nunca mais Eu comprei as bolas E nunca mais as coloquei Daqui a mais estamos no dia de Natal E a minha árvore Ainda não vou com estas bolas Por isso eu vou com bolas Muito rapidamente Se eu descobrir como rai É que eu abro esta caixa São assim estas Prateadas Cheias de glitter Que eu tinha comprado Na loja de chineses Que eu vos tinha mostrado Eu não sei como é que era a vossa casa Mas na loja de minha casa Utilizamos sempre a técnica De as bolas vão para a frente Porque é à frente Que as pessoas veem E atrás Ninguém vai ver se a árvore Tem bolas ou não Dano mais vale tarde Do que nunca Não é verdade? Vocês estão tão bem A ver o que é que me acabou de acontecer Eu estava para começar A gravar Dei um toque Na caneca Onde eu tenho As minhas canetas E percebam Eu não acredito Eu adoro esta caneca Eu adoro O burrinho do Inhi de Poo Estou muito sede E não vai ter qualquer tipo De salvação Porque ela apareceu-se mesmo Em um bocadinho Super pequenos Se fosse assim Em bocados grandes Eu colava Ai E agora já não posso comprar outra Estou muito triste Eu nos últimos dias Não tenho usado Uma para a caixa É que tem sido demais Ter-me andado a acontecer De tudo Nestes últimos dias Porque é sempre assim Quando começa uma coisa A correr mal Começa a correr Tudo mal E tem sido Tipo Uma atrás da outra Estes últimos dois dias Tem sido sempre Pão 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 A sério universo Não percebo O que é que se está a passar Terminei Agora mesmo De editar o vídeo Entretanto O Luís já cá tinha vindo a casa E ele foi buscar Um lanche Para mim Foi-me comprar um croissant Que estava-me muito a apetecer E portanto Enquanto o vídeo fica a guardar Eu vou lá para baixo Até porque está toda uma animação Lá em baixo Que eu estou a perder Vou lanchar E depois quando eu terminar De lanchar Provavelmente o vídeo Já vai estar pronto E depois tem que ir a casa Do Luís Colocar o vídeo Porque esta é a minha vida É assim todos os dias Lanche terminado E este é o meu estado Percebam Eu vou assim Colocar o vídeo Porque eu na verdade Nem sequer saia do carro O Luís está comigo Ele é que vai conduzir Então eu vou mesmo assim É só pôr o vídeo E voltar Porque eu ainda nem sei Fingir a imagem de capa E vou demorar Imenso A fazer esta imagem de capa O Luís Queres que ir com a cama? Vou para a cama O teu Luís tem que ir contigo Para a cama Queres que eu vá contigo Para a cama? Vamos então Para a cama Vão Sim Pronto O teu Luís vai contigo Para a cama Toma Ele vai te pôr a fazer A O Tio Luís Eu sou sempre despromovida Quando o Luís cá está Quando o Luís cá está Eu deixo de ser a Tia Fiche E passo a ser o Tio Luís Porque Ele só diz Tio Luís Ele a mim chama-me Tia O Léo Mas o Luís chama-me mesmo Tio Luís E agora tive a minha mãe Veio chamá-lo Que era Está na hora dele ir para a cama Fazer a O E ele começa a O Tio Luís Cama Tio Luís E então Pronto O Luís esteve que ir com ele Pelo menos vai ter que lhe contar Uma história Para ele adormecer Terminamos Agora mesmo De jantar E agora vamos lá abaixo Montar a prenda do Léo Porque Eu ainda não vos disse Mas Este ano Eu decidi Ofrecer ao Léo Um carro elétrico Então eu comprei para o Léo Um carro elétrico Porque Nós estamos a tentar Dar-lhe os brinquedos Que ele tinha lá na República Porque obviamente Tivemos que vender-me ao par E então agora Estamos a tentar Também comprar-lhe aqueles Que ele mais gostava E by the way A minha pestana estava meio descolada Porque eu estava para estirar E depois é que me lembrei Não Elas estão tão giras Vou deixar mais um bocadinho E então eu comprei-lhe um Porsche Que é o Porsche Macan Azul Porque Os meus dois requisitos Para a prenda dele Era que o carro Era que o carro fosse azul Porque o meu primeiro carro E o único carro elétrico Que eu tive Também era azul Que foi a minha irmã Que me ofereceu Com o primeiro ordenado dela É verdade sim senhora Confirma-se Portanto Eu queria dar um carro ao Léo Também que fosse azul E o segundo requisito Que abrisse as portas Porque o Léo adora Quando os carros Tipo abrem as portas Portanto Tinha que ser um carro Que desse para abrir as portas E este já vai ser O segundo carro Que nós vamos montar Porque na verdade Este é o segundo carro Eu comprei um carro E tive assim Um pequeno problema Porque nós tivemos Montes de tempo A tentar descobrir Como rai é Que aquilo se montava Montámos o carro E depois no final Depois dele estar montado Reparámos que ele tinha Tipo uma amolgadela Um risco gigante E então eu fui à loja Tive que devolver o carro Porque aquilo foi um problema Do transporte A caixa do carro Vinha mesmo com um buraco Naquela zona Portanto Ao transportarem o carro Quando o tiraram da transportadora Devem não ter deixado de cair Ou assim Não faço a mínima E ele estava danificado E então Eu tive que esperar Eles devolveram-me o dinheiro Comprei outro carro Porque eu fiz online Porque já não havia na loja Tive que esperar Não sei quanto tempo Finalmente o carro chegou E agora Temos que montar Porque daqui a mais é Natal E estes carros elétricos Vêm desmontados Eu não fazia a mínima ideia A minha irmã é que me disse Que nós temos que montar os carros Pois nós descobrimos isso Da última vez Oh yeah É uma chatice Imaginem Chegamos já à noite de Natal Eu ia embrulhar a caixa Ia-lhe dar a caixa A pensar que o carro Estava inteiro lá dentro E depois o meio-dia Só ficar tipo Para que é que eu quero isto Quero monta, monta E depois nós íamos estar a montar E ele ia estar assim Monta, monta, monta Estão a ver? Tipo as crianças São montos e pacientes Não dá E então pronto Vamos montar agora o carro Vamos ver se está tudo bem E depois vamos fazer Um embrulho tipo Bola de papel amachucado Ou seja Vamos só tirar papel Deixar as rodas de fora Porque o carro pesa 23kg Portanto não dá Vai ter que ficar com as rodas de fora Que é para depois o Pai Natal Conseguir empurrar o carro Para dentro de casa E pronto Vamos ter que tratar Dessas coisinhas agora Vamos ter que ir lá abaixo Montar o carro E assim mostro-vos Como é que é o carro E eu posso também deixar aqui Agora um clipe De como é que estava o outro carro Porque eu gravei Eu fiz um vlog Mas depois não deu certo Eu acabei por não publicar Porque estava muito curto Mas eu vou-vos mostrar Eu meto agora aqui o clipe O dano que o carro tinha O risco que aquilo tinha Eu acho que tinha Todo um conteúdo Para fazer um vídeo De story time Do pesadelo Das minhas prendas de Natal Porque até agora Eu acho que não houve Nenhuma prenda de Natal Que eu tenha comprado Que não tenha tido Toda uma história por trás A do Léo eu tive que devolver A dele eu não vou dizer Mas posso só dizer Que deu muito trabalho E que eu tive prestes Para escrever Num livro de reclamações Portanto Vocês não estão bem a ver Isto tem andado assim Um calos E as da minha irmã Ela comprou imensas cenas Pela net Não chegou praticamente nada E ela está muito triste Não tem prendas de Natal E pronto Vamos lá Tratar do carro baby Olhem para isto Percebam só A Piggy No seu casaco de pelo Estão a perceber Isto é a roupa da Piggy A Piggy tem todo um casaco de pelo E a Piggy e o Luís São best friends Porque ela Adora o Luís Porque ele lhe faz festas E lhe dá colo A minha irmã Estava agora A embrulhar aqui uma prenda E a minha irmã Para as prendas dos miúdos Abre sempre E mete pilhas Porque os miúdos Querem as prendas A funcionar Não é? E agora Estávamos aqui a ver Que esta prenda Tem um buraquinho Aqui embaixo E abre a portinha E reparem Quando vocês abrem Já tem acesso direto Para o sítio das pilhas Isto é muito fixe Porque assim não temos que estar A tirar mesmo o brinquedo fora Basta só abrir ali a portinha E está feito Aqui está o carro E como vocês estão a ver O carro não traz as rodas Não traz o volante Não traz o banco E pronto Ele vem assim Dentro desta caixa E aqui vocês já conseguem ver Como é que é suposto Ele estar Isto é suposto Ser o resultado final Do carro E agora Pronto Tem que se montar Tudo Para que ele fique a funcionar Parece que já está Isto foi muito mais rápido A última vez Demorámos muito mais tempo Ó abrem uma porta Para mostrar aí A porta a abrir Espetáculo E liga-se Aqui E vou lá Agora precisamos Como a minha irmã diz De uma criança Já tem turbo Só falta a criança Para testar E agora vou ter que ir Colar melhor estes autocolantes Porque eles vêm sempre Mal colados Já no último Também vinha assim Aquilo que toda a gente Gosta de fazer Próxima missão Temos que embrulhar O carro Só com isto E deixar as rodas de fora Que é para o leão não o ver E temos que esconder Como é que isto vai correr? Vai ficar só uma bola de papel É uma bola machucada E voilá Aqui está o carro Ninguém diria Que isto é um carro Ó Dexter O que é que tu achas? Achas que isto é um carro? Eu acho que está bem disfarçado Não dá nada para ver Ao menos assim O Pai Natal Consegue empurrar o carro Para dentro de casa É mais fácil Senão o Pai Natal vai sofrer Achas que o Leão vai gostar Da prenda dos tios? Sim Eu acho que sim Nós vamos passar a ser Os tios favoritos Esta é a prenda de Natal Da Phoebe Ainda falta embrulhar Mas foi Eu pedi ao Ricardo Para ele comprar A do IKEA E custou 3€ Estava em promoção Agora temos que embrulhar Porque ela adora peluches Eu estava a terminar isto logo E a minha máquina Ficou sem bateria Portanto Aquilo que eu gostava a dizer É que eu vou terminar A vlog por aqui Eu estava para fazer isto logo Até amanhã Mas vou terminá-lo hoje Porque acho que já tenho Imensa coisa Depois vai ficar muito grande E depois amanhã Começa então o novo Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Deixem um like Subscrevam ao canal Ativem o sininho das notificações E sigam-me também Pelo Instagram Que é o meu nome do atletador É Jona Gentil E agora eu E este piquenote Vamos dormir Que já está mais que na hora Já é uma da manhã Portanto malta Até ao próximo vídeo Beijinhos Tchau Tchau